Preparar um lanchão aqui né, que é de lei né, com muita fome, pãozinho de queijo Ah, que droga Pessoal, dois likes significa que tem um sinal de algumas pessoas aqui na live Ah Comprei um pão a mais, pra ver se eu dou um lanche, faço um lanche pra alguém meu Alguém pode tá com fome né meu Vai comendo, quero um pedaço disso É cara, eu queria que passasse uma pessoa aí meu, pra eu dar um lanche Senhor, quer comer um lanche? Quer comer um lanche? Um pão com mortadela Ah, vamos pôr umas três aqui, vai meu Olha, um lanche É lógico que eu vou dar Eu tô fazendo aqui um lanche pra mim meu, eu falei, eu vou pegar um pão a mais Pô, que é isso, quer tomar um copo de refrigerante? Não quer nada Beleza senhora Aqui eu tô com fome, eu comprei um pouco a mais, eu falei, às vezes, se tiver alguém, né, já conversa Que é isso, Deus abençoe você também senhor, que é isso É uma delícia, meu, isso daí é uma maravilha, cara Um puta de um lanchão, cara, da hora Pode sentar aí senhor Muito bom, acordar cedo, dar um passeio Eu vou até o Ford lá correndo, agora eu vim de bicicleta é mais rápido, mas... É, eu moro na... Minha filha, minha filha Trouxe esse passeio Mas eu vou morar aqui Tô vendendo nas minhas casas Ah, é melhor coisa Em São Paulo Mas a qualidade que eu tenho, eu não sei ficar mais nada Vou vir, vou voltar Ah, aqui tem mais qualidade de vida Você tá no nível do mar, faz bem ao coração É isso aí Vou vender nas minhas casas Mas todo mundo tem uma bicicleta, né Tem que ter bicicleta aqui Aqui sem bicicleta você não chega em nenhum lugar Ah, tem uma formiga ali, eu vou tentar Olha, uma saúva bonita ali, meu Uma formigona Saúva linda, cara Puta merda Dá uma ferroada que vale a pena Mas aqui na praia tem É, tu liga O sal, o sal não A puta saúva linda, cara Eu gosto delas Pegar ela aqui pra você ver Ela dá uma ferroada, cara É muito agressiva Olha aí o tamanho dela, ó Coisa linda, Canael Tem alimento também pra gente Se você, olha o tamanho dela, pessoal Na roca, a gente comia elas, né É linda, essa formiga aí é muito da hora Eu tenho vários amigos do Paraná Assim, vou dizer A roca, o ciclo Dá muito ferro Proteína pura O senhor já viu o tamanho da casa dela Que ela faz, cara Ela, a família, toda É, já vi Olha o tamanho do bró Olha o tamanho do bró É É É, um bicho que eu admiro é ela, mano Ela é uma das mais guerreiras Foi a minha Você dá um teco de pão pra ela Ela fica 24 horas Você dá um teco de pão pra ela Ela fica feliz Ela vai levar embora Vai levar Vai, vai Imagina O tamanhinho dela Carrega 40 vezes Carrega o negócio desse tamanho aí É, olha lá Carregou, pegou Levou pro lombo Tá vendo É, eu gosto dessas formigas Carrega mesmo Nossa, show de bola Foi embora Tá indo embora Tá indo lá pra sei lá pra onde É, legal, cara Eu gosto de ir Ela trabalha 24 horas Ela não para É A Bíblia diz que a formiga não tem comandante Mas prepara teu alimento na própria colheita Ela já se sente Ela passa o ano inteiro carregando comita pra dentro de casa Toda dela Ela não come Leva e armazém lá Fazer esse punho, um punho da corda Não, meu Deus, meu Deus O ninho dela Ela guarda, ela tá comendo o ano todo Elas mastigam ali E jogam uma enzima Que faz ali virar um bolor Onde nascem as larvas delas E aí vira o alimento pra todas elas Bicho é esperto Tô gostando da live, mano Ô, legal Obrigado Ó comigo onde já tá Ela vai pra casa Já tem dado Já tem dado, velho Olha lá ela carregando aqui Onde ela já tá Ela já vem aqui, quer dizer Ah, tá a distância que ela anda Se for comparar com a gente Ela é um trator Eu amo a biologia A biologia é uma das ciências que eu mais gosto Mas é o seguinte Come mais meio lanche aí Não, não, não Come meio lanche aí Eu quero agradecer o senhor Eu vou andar Eu vou lá pra baixo Vai lá Vai vir Eu vou andar Depois eu volto Tá trabalhando Mas Caramba É Ah, tá difícil É, vai Pega mais um tequinho aí Um pedaço só Eu tenho que andar Opa Não, não Pode deixar Eu tenho que andar Eu tenho que ir até lanjar Eu peguei um a mais Já pra Depois eu vou voltar Eu falo Às vezes encontro uma pessoa É isso aí Que Deus abençoe o seu dinho meu Tá louco, né? Eu vou embora Eu até amanhã Falou, seu Francisco Olha, que lindinho Vem 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 Nossa Olha Caramba É um puta Do urubu Gigante Então Tá Vai Você Diz Des determining É Diz Quero Diz